Se um é pouco, dois é bom Três, o bora é ver e corre É o afalipaca e o bandidão do Lod Alô, grau, C.O.P., alô, amafa, PNA É nóis que tá, e aí, Lod, chega aí Então, tem o meu conceito, C.O.P., PNA Tô se de fé no corral, é o terceiro comando E aí, a diva, no mar, é nóis Cabro, DJ, é só pancada, maluco Beijinho, ADME E foi, no baile, cantando tudo Aconteceu, ouro, preto Fez a barreira e os currículo correu Não deu, da altura que gemia Que arrascava, quando a gente invadida Até se vira, se apanhava Corroso, o paredão que não dava Pra derrubar Peixinho, ficou com medo Não deu, paraí, caraca Da rua, vinhou do peito Faz cocote, tá bajada Colina, Ibi, 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 Ibi a caixa d'água Não vai me dando, dá outra Se tu vacilando, quando vê tem um conflito Pra forma, descer, ok, descer, dê Ele é matar, pra não morrer É viver, pra não apanhar Se envelar em ouro, peito Mano, não pra aperta Não volta aqui no Ebião Porque sabe, caixa, finge Não vamos, mas volta Acabar, não recorra, quer engenhar Se a vacilou, tu vai fuder Não precisa me ter força Se volta no Ebião Vai sair sem o pescoço Sou do queiro, que tem a força É um bonde Quebra, pegou alto da mina No covado, ele sempre apanhou Mas eu vou me humilhar Vou ver meu gosto É cruel, deixa o custo da mina Agora eu faço O boé no pé No rodoviário de 15 Me quis seguir a cruz A montadora do preso Sempre vazia Juntou, porra do ar, invadindo Vapor total Sem morte no lado Bem-vora, eu sempre passava mal E o trojado, já dos velhos Na rimac, é covado Feliz que me invade No arro da maia Não vejo você Mas cara, deixe de falar É melhor tu bota a fé Que enxergar que o arro da Dois velhos desmota o pé E se parar, tem galera E vive cheiro de pala Para quem não tá ligado Eu sou MC, a fala E carna, me rebate Fortalece, mas ainda Eu sou MC, a fala E melhor MC, a almeia Finalizo, disciplina E eu toco o bar, meu irmão É nóis, até a mão Te destruindo em galemão Peixinho, a dee, meu Morrel, que eu venho E não deu pra contar vitória Peixinho, a dee, meu Morrel, que eu venho E não deu pra contar vitória Tá ligado? É nóis, C.O.P. E P.N.A. Arruda até a morte Meu irmão, tá ligado? Vem, bota pra gerar Vem, geria Vem, cem e noventa Vai morrer DJ que nem DJ que nem DJ que nem Crack Todo canto tem É matável É matável É matável É tromba, porra Divulga Divulga Divulga